Primeiro Festival de Samba e Pagode da Transcontinental FM. Segunda Eliminatória com Grupo Arte Samba, Grupo Balanceto, Grupo Toque de Mulher, Valmir de Oliveira, Grupo Nova Safra, Solano, Grupo do Povo, Piro Sampa, Grupo Papo de Moleque e Grupo Samba Oz. Todo mundo quer sambar, todo mundo quer dançar? Com vocês, Papo de Moleque! Pagode da Transcontinental FM Senta aqui pra gente conversar O que está havendo com você não sei Já faz um tempo que eu reparei Que só me diz ok Você já não me espera pra comer Nem vem pra tomar banho com você Não liga o som, nem liga a TV Tá tudo sempre ok Nem reparou que eu mudei Fichando o assunto, indo por nada Fazendo tudo pra alegrar Quem tiver no piloto pode cantar o refrão É tudo nosso, vem, vem, vem! Se coloca agora aqui em meu lugar Tudo pra você virou, tanto faz Já não fecha os olhos para me beijar Se deito não te abraço nem reclamar Não dá mais Eu te amo muito pra me conformar Mas não há amor que sobrevive em paz Amor não dá Se existe amor pra gente consertar Ou falta coragem pra se despedir Essa diferença é como não amar Amor não dá Amor não dá Canta! Senta aqui pra gente conversar O que está havendo com você não sei Já faz um tempo que eu reparei Que só me diz ok Você já não me espera pra comer Nem vem pra tomar banho com você Não liga o som, nem liga a TV Tá tudo sempre ok Nem reparou que eu pudei Puxando o assunto, indo por nada Fazendo tudo pra alegrar você Se coloca agora aqui em meu lugar Tudo pra você virou, tanto faz Já não fecha os olhos para me beijar Se deito não te abraço nem reclamar Não dá mais Eu te amo muito pra me conformar Mas não há amor que sobrevive em paz Amor não dá Amor não dá Tinha alguma frase pra me machucar Tinha alguma frase pra me machucar Se existe amor pra gente consertar Ou falta coragem pra se despedir Essa indiferença é como não amar Amor não dá 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 Já me ligou pra me deixar nessa decisão E agora eu tô sem saída Preciso de uma resposta Pro meu coração, pro meu coração Eu tento entender teu jeito Que sem querer me conquistou E o teu olhar de contra o meu Me abalou, abalou Já sei que a gente ainda não ficou Mas já rolou um clima de amor Já vi que você vai ser a mulher da minha vida E agora é só deixar acontecer E ouvir falar a voz do coração Não vê que a gente já tem tudo a ver Se entrega a paixão Mal começou Desseboliço no meu coração O meu coração já me ligou Pra me deixar nessa indecisão E agora eu tô sem saída Eu preciso de uma resposta Pro meu coração, pro meu coração Eu tento entender teu jeito Que sem querer me conquistou E o teu olhar de contra o meu Me abalou, abalou Já sei que a gente ainda não ficou Mas já rolou um clima de amor Já vi que você vai ser a mulher da minha vida Não vê que a gente ainda não ficou Mas já rolou um clima de amor Já vi que você vai ser a mulher da minha vida E agora é só deixar acontecer E ouvir falar a voz do coração Não vê que a gente já tem tudo a ver Se entrega a paixão Sem saída, papo de mulher Sem saída, papo de mulher Trances, cotina e tal Que gostoso, que gostoso Vai, tio Vamo dançar E Betinho Vambora Elegui Pode balançar, pode balançar Oba Balançar 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 Tem na guria que bota o fogo na pista Vitória Secret no corpo Aroma de bombilha Vodka com Red Bull Bele com suas amigas Vão ao salão no inventão Cavia picadilha Que pegou tudo o nome no olho Cifro do clima Não vejo no que vai dar Hoje dela é minha E demorou pra beijar Logo essa menina Viajei numa tela da TV pra piscina No clima fique quente com o DJ ajuda a gente Sou da Alicia Keys, voz feminina que inspira Ela na sintonia que eu danço com ela E bota a mão, ai, 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 ai Fazer dinheiro na rua e gastar tudo com ela O que não era, falar da ex perto dela Nem vem do samba do Zeca da faixa dela Homenagem as duas delas que virem você Hoje eu queria ir pro motel Um beijar todinha até entrar no céu E você dançando tirei meu chapéu Essa noite é nossa Essa noite é nossa E eu ia ir pro motel Te beijar todinha até entrar no céu E você dançando tirei meu chapéu Essa noite é nossa E elas falam Tô amor, paixão e ódio Eu digo respeito é bom pra nós Eu gosto então dança comigo e fica físico O que eu quero contigo além do físico Bota fogo na tela da praia Uma sereia no sul Vendo frio junto E me esquenta A sua postura é como de uma princesa Momento mágico pra luz Pega acesa Motel O lugar a gente viaja Relaxa Foz do mundo que está lá fora E agora Segue na trilha sonora Daqueles que falam que a magia foi embora Não foi não, John Só mudou a fórmula Que ainda é emocional do jeito que impressiona Viver na vida lucas somada A noite é pronta Várias cenas a ver com a cachaça Então vamos atravessar no motel E já no motel Se amar no motel Ficar na boa no motel O pretinho é todo o céu Let's go, let's go, let's go Eu queria ir pro motel Te beijar todo dia até entrar no céu E você dança no time de beijar meu Essa noite é nossa Eu queria ir pro motel Te beijar todo dia até entrar no céu E você dança no time de beijar meu Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Pro céu, pro céu, pro céu Eu quero te levar pro céu Pode bringing breath Pro céu, pro céu Eu quero te levar Pro céu, pro céu, pro céu É, 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 é Uh, 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 Uh Quem gostou, baixina, palma na mão, papo de moleque Tupor Transcontinental Primeiro Festival de Samba e Pagode da Transcontinental FM Segunda Eliminatória com Grupo Arte Samba Grupo Balanceto Grupo Toque de Mulher Valmir de Oliveira Grupo Nova Safra Solano Grupo do Povo Piro Sampa Grupo Papo de Moleque E Grupo Samba Oz Grupo do Povo